Esse daqui é um tipo de trabalho até pra ver depois na internet, mas é baseado num algoritmo que ele pega da natureza. É o mesmo algoritmo que tem a formação das abelhas, das plantas, essa divisão. Então ele é uma câmera, acho que ele tem até um esquema, deixa eu ver tem um esquema, que uma câmera lê quantas pessoas tem e divide o espaço em quantas pessoas tiver. Se tem duas pessoas, ele divide o espaço em dois se tem três, divide em três, tem quatro conforme elas vão se movimentando essa divisão vai andando ele vai fazendo o cálculo, vira um jogo quase é um jogo. Mas essa questão, ele discute muito essa questão do espaço individual do espaço de cada um do seu campo quer dizer, se o público não entra lá, a obra não existe. Em relação ao corpo também, tem o Estelar, que é um artista muito polêmico, que ele fala que o corpo tem um design ultrapassado. A gente precisa otimizar esse corpo para satisfazer as necessidades contemporâneas. Isso é muito polêmico, é uma proposição artística, mas mesmo dentro da arte tem outros que falam, não, o corpo está em constante evolução, o corpo está em constante adaptação, ele não precisa. Ele fala que é obsoleto e criou o terceiro braço, o terceiro braço, a terceiro braço, a terceira orelha, a proposta de criar uma terceira orelha. Esse projeto, ele não conseguiu desenvolver, porque não achou nenhuma clínica que fizesse, mas ele pôs no braço, ele implantou a orelha no braço, tal, né? Mas ele não conseguiu fazer o que ele queria. Ele queria que fosse uma coisa de comunicação, que se conectasse, tal, mas ficou uma orelha lá. Não sei se vai deixar, se vai tirar, mas ficou só uma questão estética, assim, sei lá. Agora, o que a gente vê muito são obras interativas, né? E é interessante como a gente vai criando um tipo de público, também. Eu lembro que nos anos 80, fazia instalação interativa, o pessoal olhava de longe e não entrava. Você tinha que pegar e falar, não, tem que entrar lá, pegar na mão, levar lá para dentro, tal, né? A pessoa ainda tem aquela postura, aquele árvore, aquela cultura do... não pode tocar a obra. Então, tem que ver de longe, não podia entrar dentro da obra, né? As crianças corriam, tal, né? Não tinha problema, mas o público, em geral, não tinha esse hábito. Então, não participava, não entrava. Hoje em dia ainda é um pouco assim, você fica vendo os outros, mas você não entra, tal. Mas as que foi se criando esse público, né? Hoje tem público que vai em exposição de obra que não é interativa e fica procurando interatividade. Fica cutucando, mexendo, quebra as coisas, né? Não faz nada, não, não faz nada. Mas fica procurando... Quer dizer, na cabeça da pessoa, toda obra tem meus filhos assim, né? Se criaram desde pequeno essas obras, vai ver um trabalho e fala, mas o que que faz, né? É só para ver? Ah, tem graça. O corpo tem que entrar de alguma maneira, né? Eu tinha a sensação no começo que era assim, parecia um parquinho de diversões. Eu saia com essa sensação e via de uma forma pejorativa isso daí. Será que a gente está indo no caminho certo? O que que é, né? Essa sensação de parquinho de diversões e tal. Mas depois eu mudei, aquela coisa do ponto de vista que a gente vê, né? Daí quando eu comecei a perceber que essa obra estava entendendo o público como um corpo inteiro, não só como olho ou só como cérebro, aí achei interessante, né? Porque está resgatando o corpo integral do público, pensando o ser humano como corpo integral. Não só como um visual ou como um pensamento, mas um corpo que tem carne, osso, tem sentimentos, tem o visual, tem o sonoro, tem o tato, né? Tem as sensações. Então, é esse tipo de ser humano que essas obras estão pensando. E nesse sentido, as sensações que a gente tem no parque de diversões são totais, é de corpo todo. A gente não vai só olhar ou só ouvir ou só, né? Então, eu comecei a achar interessante desse ponto de vista. Então, o parquinho de diversões eu achei que é legal. Trabalhar com aquelas sensações que a gente tem no parque de diversões, na obra de arte também. Não só como um visual ou só sonoro. Ser humano é integral, né? Corpo é integral. E para entender o que são essas obras interativas, né? Geralmente são instalações, mas o conceito de instalação, eu vou até falar um pouco, é mais complicado também, mas são obras interativas, né? Tem sempre um ambiente onde tem alguma coisa lá nesse ambiente, né? Ou pode ser na rede. Entra na internet, tem alguma coisa acontecendo lá. Algum evento acontecendo. Daí sempre vai precisar do corpo nesses trabalhos. Vai solicitar do corpo alguma atividade, alguma atitude, né? Seja de um gesto, né? Então, muitas obras podem começar assim, ah, eu acho que o ser humano, né? Essa multidão solitária, não se toca, não se fala. Eu vou criar uma obra onde as pessoas têm que uma pegar na mão da outra para a obra se realizar. Então, eu vou começar a bolar meu trabalho, projetar a partir disso. Então, eu quero que uma pessoa se converja com mais duas, né? Então, eu posso começar o trabalho, o projeto com isso daí. Eu acho que isso daí, então. Então, eu ponho uma câmera, eu quero que a pessoa deite na posição deitada, que a obra vai começar a acontecer, a experiência vai começar a acontecer. Então, eu posso pôr uma cadeira para se sentar. Sei lá, posso criar um monte de situação, ou ainda tenho que pular, ou dançar, ou cantar, ou se tocar, sei lá. O corpo, a gente vai pensar um monte de coisas. E, a partir disso, criar todo o resto. Ou o inverso também. A gente pode, não tem regra, né? Daí, sempre vai ter uma interface, que é alguma coisa tecnológica, que vai provocar alguma coisa. Vai fazer uma máquina, um computador, sei lá. Geralmente, aqui, no caso, eu estou mexendo nesse botãozinho. Minha interface é o teclado, o mouse, isso que é. Mas, artistas não vão trabalhar com isso. No começo, até trabalhavam. Mas, hoje, não. Eles pesquisam as interfaces. Se eu puder desmontar esse computador e transformar em outra coisa, se eu pegar o mouse e transformar, sei lá, em outro objeto, ou inventar interfaces, sensores, né? Tenho mais possibilidades de pensar, materializar outros conceitos, outros pensamentos. Hoje, a gente tem sensores que medem tudo. Sensor de movimento, de calor, de temperatura, de luminosidade, umidade, umidade, gases, sei lá, de humor, né? Sensor de rosto, de voz, tem tudo quanto é... A gente pode sensibilizar o que a gente quiser. Até o espaço aqui, a gente pode sensibilizar. Eu ponho uma câmera assim, outra aqui, se eu fizer aqui, vira matéria com esse espaço vazio. Não precisa ser nada físico. Posso ter sensores aqui, aqui é uma coisa, aqui é outra, né? Tem até uma obra de um artista, que acho que não sei se está aqui, uma vez, quando eu vi nos anos 90, ele trabalhava no espaço, né? Só que na imagem ia acontecendo um monte de coisa, ele estava pegando coisa. Eu perguntei para ele qual a sensação que ele tinha e falava que parecia que ele estava fazendo tai chi, que ele estava trabalhando com as energias, né? Que não era vazio aquele espaço que ele estava trabalhando. Então, essa interface que vai detectar a nossa presença, os nossos gestos, ela vai dar uma entrada, geralmente, num programa, num computador, né? Que tem um programa, que acho que é a essência dessa arte, essa questão do digital, do programa, né? Que vai dar saída para o ambiente, né? Aqui, no caso, é o projetor e tal, mas os artistas vão trabalhar isso, outras coisas. Daí, no ambiente, o público vai reagir e continua toda essa sessão de novo, esse circuito. Daí, o programa responde uma outra coisa, que o público vai reagir a isso daí, e a obra vai se modificando constantemente. É um processo sem fim, né? Daí, é o programa que vai definir a complexidade. Pode ser uma coisa reativa, que a gente falava, que é igual um interruptor. Eu vou lá, entro, liga, eu saio e desligo. Liga, desliga. Hoje, os programas são mais complexos. Você entra e o programa, ele vai se modificando. Cada hora que ele materializa uma imagem, é uma imagem diferente. Você pode entrar e falar, ah, eu vi uma sala quadrada, azul. Eu falei, ué, eu entrei lá, era redonda, vermelha. Ah, era uma sala baixa. Não, eu vi uma sala alta. Então, a obra pode se modificar constantemente. Essa questão do público, ele mudou até de nome. Hoje, a gente vai ver...